É permitido repreender os outros? Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazer-lhes com moderação, com uma intenção útil e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. E, ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos para vermos se não a merecemos. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haja mais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. A MENSAGEM DE 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 A MENSA